Oi gente, oituma301, tudo bom com vocês terceirão? Aqui é a Rafaela, professora de Geografia e na aula de hoje nós iremos concluir os nossos estudos do capítulo 2. O conteúdo vocês podem encontrar nas páginas 16 e 17 da apostila. O tema da aula de hoje vai ser as grandes potências agrícolas, certo? Então galera, vamos lá. Atualmente as duas potências agrícolas, as duas maiores potências agrícolas do mundo são os Estados Unidos e a União Europeia, certo? Ambas possuem modelos diferentes de agricultura empresarial e tem em comum a política protecionista dos governos aos agricultores, certo? Então quando a gente falar da agricultura nos Estados Unidos e na União Europeia, a gente vai ter agricultura empresarial em modelos diferentes em cada uma das áreas, né? E também a política protecionista, certo? Quando a gente falar da produção agrícola na União Europeia, a gente tem que pensar que a produção agrícola lá é bem menor, bem mais reduzida que a dos Estados Unidos, certo? Inclusive a agricultura na União Europeia é caracterizada pelo pequeno tamanho médio das propriedades, que é bem menor que na maior parte dos outros continentes, certo? Para a gente poder exemplificar essa informação, por exemplo, o tamanho médio dos estabelecimentos lá na União Europeia é cerca de um décimo das fazendas norte-americanas, certo? E por que isso ocorre? Isso ocorre em virtude, como consequência, da densidade demográfica europeia, que é muito maior na Europa, certo? Então galera, essa questão do tamanho médio das propriedades da Europa ter essas propriedades pequenas vai estar muito relacionada com o processo histórico que constitui a agricultura na Europa, certo? E também em virtude das elevadas densidades demográficas da região. Só vai existir uma especialização de cultivos na Europa no Noroeste. Em outras áreas o cultivo é bem diversificado, porque a concorrência entre os produtores é menos intensa devido aos subsídios que os governos concedem aos agricultores. Devido à alta densidade demográfica que nós mencionamos anteriormente, que influencia no tamanho das propriedades e da urbanização, as terras europeias são mais caras do que, por exemplo, as norte-americanas, certo? E isso tinha uma consequência negativa, basicamente prejudicava a competitividade europeia no mercado mundial, certo? Porque isso acabava aumentando o custo. Então devido a esse fato, foi criada em 1962 a PAC, a Política Agrícola Comum. Atenção, galera, quando a gente estiver falando de potência agrícola, de política agrícola, a PAC vai ter essa conotação, tá? Porque nós temos outros tipos de PAC, mas aqui nós vamos nos atentar na Política Agrícola Comum, certo? E esse PAC é exatamente um dos elementos mais marcantes da agricultura na Europa, certo? E como que se caracteriza a PAC? Basicamente pela unificação do mercado europeu com uma fixação de preços mínimos para cada produto, a preferência na compra de produtos europeus e a implantação de tarifas para importações. Percebam, galera, que são medidas protecionistas, certo? E com essa política, com a PAC, foi garantida a manutenção da produção agrícola, sobretudo dos pequenos produtores, certo? Então, galera, a PAC foi exatamente criada com esse intuito de conseguir manter o abastecimento dos produtos alimentícios, certo? Além disso, como uma maneira de tentar controlar o êxodo rural, certo? Então, vamos lá. E aí, o que aconteceu? A partir da criação da PAC, a agricultura europeia se modernizou, certo? Sendo a França o principal pilar dessa evolução, disputando os mercados internacionais com as potências agrícolas mundiais. Isso acabou gerando questionamentos na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Por quê? Porque os países subdesenvolvidos criticaram esses subsídios que foram garantidos pela PAC. Porque a gente tem que ter em mente, galera, que os países subdesenvolvidos têm as suas economias extremamente dependentes da exportação de produtos agrícolas e de matérias-primas, certo? Então, quando você coloca o produto europeu com todos esses subsídios sendo extremamente competitivos, né? Os países subdesenvolvidos vão na Organização Mundial do Comércio questionar essas práticas. Na própria União Europeia, a França sofria críticas pelos custos da política que beneficiava os seus produtores de forma desproporcional. Tendo esse panorama, né, o que aconteceu? Dentro dessa pressão que estava ocorrendo, a partir de 2003, a União Europeia reformou essa política agrícola comum, certo? Agora, ela tem ênfase na melhoria na qualidade da produção e conservação do meio ambiente. Os preços mínimos garantidos aos agricultores foram reduzidos e compensados por subsídios diretos aos produtores, condicionados à diminuição da área cultivada e de quantidade de animais por área, certo? Essa proteção aos produtores, essas medidas protecionistas, não têm por objetivo somente garantir a concorrência no mercado mundial. Mas também, como nós já mencionamos anteriormente, vai ter como objetivo conter o êxodo rural, evitando o aumento ainda mais das densidades demográficas nos centros urbanos, que já é elevada, e as consequências que isso acarreta. Nós podemos pontuar, por exemplo, desigualdade social, violência e por aí vai, além de garantir o abastecimento alimentar do continente, certo? Já quando a gente fala da agricultura nos Estados Unidos, a gente vê que a agricultura lá nos Estados Unidos, ela nasce a partir da colonização do seu território, quando os europeus formaram as classes de farmers, que eram basicamente proprietários familiares dedicados à produção agrícola, certo? A gente vai ter todo o desenvolvimento dos Estados Unidos enquanto nação, certo? Desde 1930, a mão de obra humana nos campos foi reduzida graças aos avanços tecnológicos e também ao êxodo rural, certo? E devido a esses fatores, tem-se uma estimativa que menos de 3% da população americana seja empregada no campo, certo? Quando a gente falar da agricultura nos Estados Unidos, a gente tem que pensar que é uma das mais modernas e produtivas do mundo, tanto em área quanto em volume de produção, tá, gente? E isso vai explicar por que a gente tem tão pouca mão de obra empregada, certo? Os Estados Unidos, eles são os maiores produtores e exportadores agrícolas no mundo. Então, galera, além disso, os Estados Unidos, né, eles vão estar sempre ali na busca da eficiência. E dessa maneira, os empresários industriais e produtores agrícolas procuram maximizar os lucros, levando em consideração a fertilidade dos solos e o custo de transporte, o que fez que ocorresse uma especialização e uma espacialização de cultivos. E assim foram criados os famosos cinturões agrícolas, os denominados belts americanos, certo? Basicamente, essas faixas, zonas, cinturões agrícolas, né, os belts, eles foram formados conforme as particularidades históricas de povoamento, conforme, como eu mencionei anteriormente, os Estados Unidos foi se desenvolvendo, se formando enquanto nação. Também levaram em consideração as condições climáticas e os tipos de solo, tá bom, gente? Só que a gente vai ver que os belts, né, são especializados, né, no cultivo de determinados produtos, só que é importante ressaltar que esses cinturões, eles não constituem áreas monocultoras, ou seja, não constituem áreas que plantam apenas um gênero agrícola, porque além do cultivo principal, que a gente vai ver que é exatamente o que dá nome ao belte, vão existir cultivos secundários, certo? Então, vamos lá, o nome do cinturão é relacionado ao produto de cultivo principal, então, para a galera que domina o inglês, já vai facilitar muito, certo? Então, vamos lá ver alguns dos cinturões. A gente vai ter o wheat belt, que é especializado no cultivo de trigo, certo? Que ocorre ao norte. Além disso, a gente vai ter a rotação de culturas nessas áreas, que se faz pelo plantio de cevada e girassol. Nós temos o cotton belt, especializado no cultivo de algodão, que ocorre nas áreas do sul dos Estados Unidos, por serem mais quentes. A rotação de culturas vai ocorrer pelo plantio de tabaco, laranja e de cana-de-açúcar. Nós vamos ter o deire belt no nordeste e nos grandes lagos. E ocorre a criação intensiva de gado leiteiro, tá bom? Sendo considerada a maior indústria de laticínios do mundo. Nessa região, lá no deire belt, a gente também vai ter a produção de frutas, legumes e verduras. Nós temos o corn belt, localizado no alto e médio vale do rio Mississipi. E esse belt, esse cinturão, ele vai ser especializado no cultivo de milho. Ele vai ficar próximo à região do deire belt. Por quê? Porque isso facilita o abastecimento das áreas de pecuária, já que o milho, que é o principal cultivo desse cinturão, é a matéria-prima básica das indústrias de ração animal. Lembrando que a gente acabou de ver que o deire belt tem a criação intensiva de gado leiteiro. No corn belt, nós também vamos ter a criação de suínos e a cultura de soja. E por último, nós vamos destacar o renting belt. Ele é localizado no oeste e são dedicados à pecuária bovina de corte e ovina. Ovelhas, carneiros, cordeiros. E o renting belt é o maior belt lá dos Estados Unidos. A gente também vai ter aqui no renting belt fazendas dedicadas à fruticultura e ao cultivo de hortaliças. O subsídio público da água consumida nessas fazendas é o fundamental para a prosperidade dos produtores agrícolas. Tá bom, gente? Então, o que a gente percebe? Que nós vamos ter agricultura empresarial, protecionismo, tanto na União Europeia quanto nos Estados Unidos. Porém, essas grandes potências agrícolas, elas se desenvolvem de forma completamente diferente. Tá bom? E esse foi o objetivo da nossa aula de hoje. A gente fica por aqui. Um beijo, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau!